Alan Zoca conta porque voltou no... Grande BR amigo enviou. Vou ver o game já, mas deixa eu ver o Alan Zoca primeiro. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! E aí, hoje eu dei 10 minutinhos aqui no começo da live pra gente encher o saco, né, mano? Vai ter os doidos me xingando, né, mano? Por política, aí, pelo amor de Deus, né, mano? Aí deixa os doidos xingar e ir embora, né, mano? Sei lá, mano, os Zé Ruelinhas, né? Mas enfim, né, mano? Já libera agora a energia, aí a gente já descarrega esse bagulho zoado. Eu não sou fã também não, Chad. Eu não sou fã também não, mano. Eu não gosto de nenhum desses aí, sabe, mano? O pessoal acha que eu amo o L, né? Eu não amo não, tá ligado? Eu não gosto não, mas o outro é ruim demais, mano. Mas depois de tudo que a gente passou na pandemia... Minha família também, eu não sei a família de vocês, né, mano? Mas porra, mano. Minha avó ficou dois meses internada, tá ligado? Pro mano ficar falando que não existia pandemia é bizarro, tá ligado? É, porque o que tem a ver a avó dele ficar dois meses internado com o cara falar que não teve pandemia? Foda, mano. Né? É, meu tio morreu, acho que eu nem falei na live. Meu tio morreu no começo de 2021, não vou chorar, tá? A mulher que fica atrás dele mandou ele chorar. É foda. Ele tem que chorar. Olha lá, fazendo força pra chorar. Vai, chora, Lanzoca. Vai, chora. Bora, cara, chora. Bora, filha da puta. Vai. Rolou uma lágrima aí. Vocês entenderam a mensagem, né? Pronto, entrou. Uh! Nossa! Ai, mano. Como se fosse culpa dele. Não, mas não tô falando nem que é culpa dele, assim. Saga de gêmeos enviou. Morra, servo das trevas. Explosão gatica. Enfim. Não dá pra conversar, né? Saga enviou. Quem? Os brepos oi. Abre uma vaquinha com o calor estabelecido pra você jogar o Pilares of Eternity. E se a vaquinha bater a meta, o streamer joga em live essa obra-prima que vai hypar o award. A vaquinha é 5 mil reais. Quem é verdade? Esse chupão aí. Aí, chorou, chorou. É melhor não é chorar. Aí, chorou. Minha cabeça, sabe? Então, enfim. Olha lá, tá foda aqui. Tava difícil isso aí, a lágrima, ó. Tá difícil, né? Caralho, aí. Chorou mesmo, mano. Olha lá, olha lá. Eu não posso falar, mano. Caralho. Caralho, mano. Eu não posso falar, mano. Chora, filha da puta. Bora, cara. Caralho, 3 minutos pra chorar, filho. Tá vermelho, cara, que eu tomei banho, mano. Ah, eu não consigo falar, chato. Mas, enfim. Vocês entenderam, né, mano? Hum, vai. É um bagulho que não entra na minha cabeça, sabe? Então, enfim. Vai, cara. Chora, filha da puta. Bora. Como é que o filho da puta consegue chorar ouvindo uma porra de uma música dessa, cara? Hum, olha lá. Vai, enfia o dedo no olho pra chorar. Ih, aí. Conseguiu. Ai, caralho. Aí, vai. Chorou? Chorou, galera. Chorou. Porra, Bolsonaro. Tu é um filha da puta, hein, Bolsonaro? Matou o tio do cara, mano. Gente, aqui. Ai, ó, zoca. Vem aqui, zoquinha. Vem, zoca. Ai, zoca. Uma merda, né, mano? É, zoca. É... Ele meteu essa mesmo aqui, ó. Caralho, meu Deus do céu, cara. Ó, se a minha mulher me pega chorando assim na internet. Por causa do Bolsonaro, filho. Ela abre a porta aqui e fala que porra é essa, cara? Que porra é essa? Casei com você pra tu ficar, caralho, fazendo vergonha na internet, não? Vai, chora, zoquinha. Ai, que bosa, cara. Hein, zoca. Não sei por sozinho. Ai, mano. Não sei por sozinho. É... Slow rubia pelo sub. Enfim, você entendeu? Eu não vou falar aqui, porra. Chorou. Finalmente conseguiu chorar, né? Mas dá pra entender, né? O que eu quis dizer, enfim, mano. Foi difícil esse choro, hein, Alan? Chora mais, vai. Rodrigo, brepo sub. Gabizu, brepo... Vocês sabiam que esses youtubers fazem curso de choro? Sabia? Eles fazem curso de choro. É, os prime subindo, filho. Pá, 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 pá. 315 prime. Plus 30 também. Pô, que bosta, hein? Porra. Ai, eu comprei um tênis. Ele vai amassado, velho. Pô, porque eu lembrei disso agora, velho. Ai, que bosta, mano. Ai, porra. Caralho, porra. Tu imagina no passado um cara de 35 anos chorando na internet, ouvindo uma música trans. Vocês conseguem imaginar essa porra? Cada segundo é um prime, é isso aí, pô. Parece que apropelaram o tênis que eu comprei, velho. Eu nunca vi um bagulho desse. Impressionante, mano. A mudança... Cara, tem que mudar de assunto, porque, porra, eu sabia que se eu falasse disso na live, eu ia chorar, mas, cara... Por isso que eu nem queria falar, mas, porra, que bosta, mano. Ai, zoca. Porra, velho. O fim, mano. O que rolou... Ah, cara. Rolou que eu tô chorando de... Porque meu tênis veio amassado, mano. Cara, se eu fosse o Alan Zoca, meu tio que pega Covid, eu comprava a vacina direto. Lado da Pfizer lá. Eu ligava pra Pfizer e falava... Filho, eu sou o Alan Zoca. Vai, traz a vacina pro meu tio. Porra. Metei essa pra mim? Um dólar a porra da vacina. Mano, eu comprei um tênis, a New Balance. É o New Balance. E o tênis... Mano, parece que atropelaram a porra do tênis, velho. Juro pra vocês. Isso me dá muita tristeza, cara. Nossa senhora, mano. Não, não é o modelo. O tênis em si não veio atropelado. A caixa veio atropelada e o papel por dentro veio rasgado, tá ligado? Imagina quem não tem 400 reais pra pagar na porra de um tênis, né, filha da... Comprava o tênis na China. Imagina o cara que comprava o tênis na China. É, porque lá vendia. Eu não comprei o meu sapato do casamento. Sabe quanto foi o meu sapato do casamento, cara? 700 reais. 700 reais. Aí você fala assim, caralho, Baltaf, tá rico pra caralho. Não. Eu precisava de um sapato no casamento e todos os sapatos no shopping, no barra shopping eram 700 reais. Era tipo um cartel. Aí eu olhei na internet e falei assim, caralho, quanto é que é o sapato lá na China? 150. Eu não comprei porque não ia dar tempo de chegar mais. E o da China ainda é melhor, é isso aí. O da China ainda é melhor. Que é feito com couro de comunista. Eu e cacervala! Eu e cacervala! Que isso? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Caveira Games? Ele não tava morto? O maluco não matou ele lá, o traficante? Que ele comeu a mulher do traficante? Reviveu, ressuscitou no terceiro dia? Que isso, cara. Caveira is Christ. O Lula salvou ele. Caralho, filha. A live do Caveira Games é, porra, é sinônimo de pobritude, né? Olha a porra, tudo é feio. A imagem é feio, o cenário é feio. O nome dos subs são feio, o jogo é feio. A porra aqui é feia, tudo é feio. Que desgraça. 720p resolução é feia, tudo é feio. Menos o Caveira Games, né? O Caveira Games não é feio. O Caveira Games é um cara que tem, porra, um... Um abdômen maneiro, trincado, né? Braços fortes, pernas torneadas. Tem um glúteo, né? Esquipei dano, arrombado burro. A Lanzóca é boneca, caralho. Muito burro, mano. Caralho, o Caveira toma tanta bomba que a voz dele tá igual a do John Cena. Eu tô falando que eu tô peitando. A Lanzóca é boneca. Não consigo nem fazer a voz. A Lanzóca é boneca. É, a voz dele tá igual a do Triple H. Aqui na live do Luan, vendo aqui, o menor já tá falando. Ah, Luan, Renan tá droando, é Luanão. Vai tomar no cu, porra. Vai se fuder? Ninguém tem obrigação de drogar. Agora aquele filha da puta fala... Ai, meu tio morreu. Porque o cara fez uma piada. Ai, morreu. Ah, morri. Ah, morri. Ai, meu tio morto. Vai tomar no cu, bichona do caralho. Porra. Todo boneca. Caralho, aí eu já não concordo. Aí eu já não concordo com isso aqui que ele tá falando. Porque isso aqui é homofobia. Toda geração lacrador do caralho. Ah, vou ficar escondidinho e não vou falar o que eu falava antes pra não ser cancelado. Vai tomar no seu cu, seu filho de uma puta. Culpa tua, essa porra. Colocou na cabeça desse jovem mimondo que te assiste. Bando de retardado, filha da puta. E agora o teu presidente lixo. Fez a mesma coisa, tu tá calado, né, ô filha da puta? Recebeu dinheiro nesse cu, né? Seu merda. Agora tá calado. Não pega um real pra fazer porra nenhuma com esse cu cheio de dinheiro. Recebeu da lei, ronê. Pavera Games, ele não deu um real na vacina pro tio? Um dólar? Porra, se ele tivesse um real eu comprava a porra da vacina pro tio. Merda. Pronto, é isso que tu queria? Agora manda pra aquela boneca, filha da puta. E fala que fui eu. Caralho, olha Caveira Games. Esses malucos são os bons, tá calado? Caralho, meu Deus do céu, cara. Caralho, esses caras são um viadinho demais. Não dá, cara. Não dá, cara. Ai, chora de novo, Zocca, pra gente ver. Esse chupão. Tá vermelho, cara, que eu tomei banho, mano. Ah, não consigo falar, Chad. Mas enfim, vocês entenderam, né, mano? Vai, Zocca. Não entra na minha cabeça, sabe? Então, enfim. Vai, Zocca. Vai, Zocca. Vai, cara. Bora, filho. Chora, filho. Bora, cara. Bora, Zocca. Caralho, meu Deus do céu, cara. Caralho, meu Deus do céu. Como é que pode? Olha, isso daqui, cara. Meu Deus do céu. Não tem dinheiro que o pai ganhe. Que apague essa vergonha aqui. Imagina, cara. Caralho, meu pai. Caralho. E teu filhão? Pô, tá chorando na live lá. Até que me pariu, cara. O cara ficou aqui cinco minutos forçando pra conseguir chorar pros outros verem ele chorando. Ah, ele não tem pai, não? Ha, ha. Tô brincando em xandão? Ah, então eu não entendi, porra. Se fuder, sou macho de tá aqui e vou receber a merda que foi. Repetiu, né? Não, não, caveira. Não mete essa, não. Que quando o maluco te ameaçou, tu fugiu pro Nordeste. Ah, tá pensando que o Alanzoca não sabe dessa história. Porra. A maioria é de hipócrita, Renato, que não tem razão. Mas por que que são essas pessoas que, que... Sei lá. Como é que as pessoas não percebem que isso aqui é falso, cara? Cara, isso aqui é mais falso que... Olha lá, olha lá. Caralho, meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Ai, desculpa, gente. Eu sou o Zoca. Aí, chora e olha pro número de Prime, ó. Ai, Zoquinha. Ah, o Bolsonaro fez piada com o tio dele. O Bolsonaro matou o tio dele. Matou a avó e fez piada com o tio. Ou matou o tio e fez piada com a avó? Como é que foi? Não vou me abaixar a minha cabeça, não, seu filho de uma puta! Magisca Pw mandou 10 reais. Um salve aqui de Manaus para ajudar é restando... Pronto, era isso? Tomar no cu. Festa no IML, vai rolar. Não sou, não tô aqui pra falar de mandar indiretinha, não. Eu sou direto nessa porra. Se é boneca, filha da puta, mama bola de governo, então vai se fuder. Bichona do caralho. Twiteiro de merda. Se fuder. Caralho, maluco. Olha, bonequinha do governo aqui. Ih, caralho. Um monte de gente fazendo bonequinha do governo, Zoca. Caralho, Zoca. Amicésio Pequeno. Ei. Tô 22 minutos, não vejo não.